Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão das PSEX que fala pra gente o seguinte, um carro está desenvolvendo uma velocidade constante de 72 km por hora em uma rodovia federal. Ele passa por um trecho da rodovia que está em obras onde a velocidade máxima permitida é de 60. Após 5 segundos da passagem do carro uma viatura policial inicia uma perseguição partindo do repouso e desenvolver uma aceleração constante ou seja, vai estar em MRUV. A viatura se desloca 2.100 km até alcançar o carro do infrator nesse momento a viatura policial atinge de que velocidade? Vamos entender aqui. Quando se passou 5 segundos do momento que o infrator passa do ponto onde não pode ultrapassar a velocidade quando passou 5 segundos o policial começa a perseguição aqui do ponto A, aqui no A e a velocidade inicial dele vai ser 0. O infrator está com uma velocidade de 72 km por hora e a gente precisa saber qual é a distância entre eles inicialmente. Beleza? E para isso a gente tem que converter o valor da velocidade de km por hora para m por segundo e para a gente pegar esse valor que está em km por hora e passar para m por segundo a gente tem que dividir por 3,6. Fazendo a divisão por 3,6 a gente encontra que a velocidade vai ser 20 m por segundo. Bem, observa o seguinte, a velocidade do infrator é de 20 m por segundo. Como já tinham passado 5 segundos, a distância entre eles vai ser de 100 m. Como assim, Luiz? Como você sabe disso? Olha só, a gente pode lembrar o seguinte, a velocidade média é delta S sobre delta T. Jogando os valores, eu sei que a velocidade do infrator é 20. Quanto que ele vai deslocar em 5 segundos? Fazendo isso você acha 100 m. Então, após aquele ponto, o ponto onde ele não podia passar com a velocidade acima de 60, passou 5 segundos e aí ele já estava a 100 m à frente do carro da polícia. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente sabe o seguinte, se a gente sabe que a aventura se deslocou 2,1 km e convertendo isso para metro, para passar para metro, de quilômetro para metro você multiplica por mil, a polícia se deslocou então 2.100 m. Dessa forma, a gente pode calcular quanto que foi o deslocamento da polícia. Se o infrator, ele andou 100 m e a polícia precisou andar 2.100 m, significa dizer o seguinte, significa dizer que o deslocamento do infrator na perseguição vai ser 2.100 m menos 100 m, Luiz, mas por quê? Porque o infrator está a 100 m da polícia. Se a polícia teve que andar 2.100 m, o infrator estando a 100 m mais à frente, ele precisa deslocar menos 100 m. Então, ele vai precisar deslocar 2.000 m para ser pego. E aí, com isso, eu consigo calcular o tempo dessa perseguição, conhecendo a velocidade do infrator e o quanto que ele anda durante essa perseguição quando eu consigo calcular o tempo, usando de novo a expressão da velocidade média. Velocidade média é delta S sobre delta T. Substituindo os valores, a gente tem que a velocidade do infrator é 20. O deslocamento realizado por ele vai ser 2.000. E com isso, a gente acaba encontrando o tempo. O tempo, se você manipular um pouquinho essa expressão, você vai acabar achando que o tempo vai ser igual a 2.000 sobre 20. E isso vai resultar em, corta um zero de cima com um zero de baixo, você vai achar 100 segundos de perseguição. Agora que a gente encontrou 100 segundos de perseguição e a gente sabe que a viatura precisa deslocar 2.100 m, a gente consegue encontrar a aceleração da viatura. Por quê? Como a gente sabe que tem uma aceleração, a gente pode calcular a posição como S igual a S zero mais de V zero T mais A T quadrado sobre 2. A viatura sai do ponto inicial igual a zero. Vamos botar aqui o ponto zero, a gente já até colocou. Então, a velocidade, a posição inicial é zero. A velocidade inicial também é zero. Então, a gente fica com a seguinte relação matemática. A posição tem que ser igual a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Substituindo os valores, a gente tem que a posição vai ser 2.100. A aceleração vai ser o que eu quero descobrir. O tempo é 100, então vai ficar 100 ao quadrado dividido por 2. Vou pegar esse 2 que está dividindo, passar para o lado esquerdo multiplicando. Então, a gente vai ter 2.100 vezes 2 é igual à aceleração, vezes 100 ao quadrado é 100 vezes 100. E aí, eu posso fazer o seguinte, posso cortar dois zeros da direita com dois zeros da esquerda. E a gente vai ter que essa aceleração vai ser 21 com 2, 42. E isso é igual a 100 A. Isolando A, a gente vai acabar encontrando o quê? A gente vai acabar encontrando 42 divididos por 100 metros por segundo ao quadrado. Agora que a gente encontrou a aceleração do carro de polícia, a gente consegue calcular a velocidade do carro de polícia no final da perseguição. Vamos lá. A gente sabe que o tempo de perseguição foi de 100 segundos. A gente tem, então, como calcular essa velocidade. Como? A gente pode usar a função horária da velocidade, dada por V igual a V zero mais a T. E aí, substituir os valores. Substituindo esses valores, a gente tem que a velocidade, que é o que eu quero descobrir, vai ser velocidade inicial, o carro de polícia estava a zero. A aceleração vai ser 42 por 100. E o tempo de perseguição vai ser 100. Com isso, a gente encontra uma velocidade de 42 metros por segundo. Portanto, o gabarito vai ser justamente a letra E. E a gente vai ficando por aqui com essa resolução. Dá uma olhada, bate aquele print aí. E se esse vídeo te ajudou, eu peço que você dê um like, se inscreva no canal. E isso me ajuda bastante, me motiva a continuar produzindo mais vídeos. Eu vou ficando por aqui. Te desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.